Dia de coluna de gastronomia, Herbert Nunes, nosso colunista já está aqui, diz ele que cerveja combina com... Eu tô trucando, mas como ele já nos apresentou várias misturas diferentes e exóticas aqui, então vamos lá. Herbert, querido, boa tarde pra você, seja bem-vindo. Tarde, 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 tarde. Tô desacaráter hoje, a mulher tem um chapeuzinho pra mim. Isso aí, isso aí, todo mundo aí participando. Pois é, eu trouxe uma cervejinha pra gente tomar com canjica e é legal que hoje na festa a gente pode experimentar. Pois é, cara, eu tava com saudade, né, a gente tá só mostrando a cerveja, indicando e tal. Hoje não, hoje tá liberado aqui pra gente fazer o experimento, né, da combinação do Herbert aqui. Então essa cervejinha aqui que eu vou servir pra vocês é uma Sweet Stout, eu quero que vocês experimentem ela primeiro. Já mostra ela pra câmera ali. É, escurona. Já tem até a canjica aqui também, Marcelo. Pra quem tá só nos ouvindo, ela é uma cerveja bem escurona, parecendo um refrigerante, um café. Ela vem daquela, aquela história que eu contei das Stouts, que são aquelas inglesas, né, escuras, que tem sabor de café e tal. Essa aqui tem uma pegada um pouquinho mais diferente, ela não é seca, ela tem, tem o sabor da torra do cereal, mas ela tem açúcar, tem um dulçor também. Então eu quero que vocês experimentem ela com canjica. Primeiro ela? Pode ser a canjica primeiro, depois. A canjica primeiro. O que acontece? O Zé Leôncio tava tão desesperado pra tomar, que ele já deu a primeira, ele tomou. O Zé Leôncio primeiro tomou. Eu já dei a bebericada. O Zé Leôncio primeiro tomou a cerveja. Eu já dei a primeira bebericada aqui. E ela tem uma... Eu pensava que ela é forte. Ela é forte, né? Gente, como eu amo canjica, quero deixar registrado aqui, você pode perguntar, e daí? Ninguém te perguntou, mas eu falo. Eu amo canjica. Mas a canjica é um dos pratos mais favoritos, né, da galera que mais gosta de canjica, né? Na festa junica. Nossa! Muita gente gosta. Casou. Casou, não casou? Deu match aí. E olha só que interessante. A história da cerveja é o seguinte. Tinha as Stouts lá nos anos 1700, na Inglaterra, que eram muito gosto de café, muito gosto de cacau, e aí os caras queriam colocar dulçor na cerveja. Só que se eles colocassem açúcar, ou colocassem mais malte, alguma coisa assim, a leitura da cerveja comia aquilo e transformava em álcool. E aquele sabor não ficava o sabor doce no final. O que que eles começaram a fazer? Colocar leite na Stout.